Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste equalizador, um equalizador da marca Gradiente, marca clássica nacional. Esse aqui é o equalizador E2, E2 da linha Exotec, equipamento lançado lá em 84 por essa grande marca nacional, indústria nacional Gradiente, ok? Então esse equipamento aqui eu estou colocando ele à venda, então aqui na descrição deste vídeo você vai encontrar um link que vai te direcionar ao anúncio deste equipamento. Lá no anúncio você vai verificar fotos do equipamento, uma leve descrição, valor do equipamento, valor do frete para a sua região, aí as fotos lá deste equipamento, tá? Mas se você tem interesse, tem interesse neste equipamento, assista ao vídeo até o final, que aqui neste vídeo eu vou demonstrar toda a parte de funcionamento deste equipamento e também o estado, os detalhes do estado de conservação dele, óbvio, tem quase 40 anos, então tem alguns detalhes de conservação, ok? Então se você tem interesse, assista aí o vídeo até o final. Vamos lá, e se você quer conhecer, não conhece esse equalizador, já fiz vídeos, outros vídeos desse equipamento aqui, desse não, né? De equipamentos similares a ele, vou deixar aqui na descrição alguns para você assistir, se você não conhece. Bom, vamos lá, vamos às funções aqui dele. Então, vamos ligar ele primeiro, né? Vamos ligar ele aqui, já vai entrar um áudio aí. Vou ter que voltar um pouco, para não ter problema com direitos autorais, aí ele já está funcionando. Vamos fazer uma busca aqui nas réguas, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então é isso aí, você já viu o funcionamento básico dele, a gente vai testar mais um pouco, já vou discriminar um pouco mais as funções dele. Vamos lá. Então quais são as funções aqui frontais desse equipamento? Tecla Power, liga-desliga, aqui a gente tem a Tape Monitor, por quê? Porque a gente está utilizando esse equipamento na entrada de monitor do teu equipamento, né? Na entrada de Tape, e aí ela é eliminada no teu equipamento. Então para substituir essa entrada para você utilizar o teu Tape Deck normalmente, ela te dá aqui a opção Tape Monitor. Aqui a gente tem equalizado e não equalizado, então aqui, ó, está equalizado, aqui não está equalizado, aqui equalizado, aqui não está equalizado. E aqui é a função também, essa mesma função de equalizado e não equalizado na gravação. Então, por exemplo, eu posso estar gravando o áudio aí no teu Tape Deck e curtindo o som equalizado. Ou então você pode gravar o teu Tape Deck com a equalização acionada ou desacionada, ok? Aqui são as réguas de frequência, então são 10 réguas por um lado, mais 10 para o outro lado. Então você vai aqui desde o 32 Hz, que é aquele subgrave, um grave mais baixo, até o 16 KHz, que é aquele agudinho mais fininho, né? Então todos eles aqui, 10 de um lado, 10 do outro. Todas as conexões estão lá atrás, tanto o RCA, para o monitor, como para a linha de entrada e saída desse que foi antes, está lá atrás. Então você conecta ele lá atrás. Basicamente é isso, vamos testar régua por régua aqui. Vamos aqui do lado R primeiro, só deixa eu voltar, ver se a gente acha o áudio aqui um pouco melhor. Aí, ó. Vamos lá. 16 KHz, seria o super agudo, ó. Aqui a gente já tem agudo, agudo mesmo. Aqui já partimos para o médio-agudo. Médio-agudo. Médio. Baixar um pouco. Médio, paramos aonde? Num K, né? Médio. Médio. Aqui já começa o médio-grave, ó. Grave. Médio-grave. Grave. E sub-grave. Vamos para o outro lado. Super agudo. Agudo. Médio-agudo. Médio-agudo também. Médio. Médio. 500, seria médio-grave? É, médio. Médio. Agora sim, médio-grave. Médio-grave. Grave. E o sub-grave, tá? É, todas as frequências aqui, ela tem um centro. Então, se você quiser deixar em flat, eu venho e subo aqui. Até o centro, ok? Vamos lá fazer regra por regra bem rapidinho aqui, vamos ver? Agora vai acabar a minha música. Vamos voltar um pouco. Lá. Médio-agudo. Médio-agudo. Então, aqui é equalizado. Não é equalizado, né? Como eu estou com frequências abaixo do flat, então quando eu desaciono o equalizador, ela sobe, né? Porque ela estaria no flat aqui, no caso. E como a minha equalização está abaixo do zero, então ele baixa. Então é isso aí. Basicamente, o funcionamento dele é esse. Vamos ao estado de conservação. Qual é o estado de conservação? É em bom estado, tá? Tem marcas, né? Então a gente percebe aqui na tampa tem algumas marcas de algum equipamento que passou por cima dele. Infelizmente, aqui no painel tem algumas marquinhas, sim. O painel frontal está bonito, a cor está bem no padrão. O vermelho aqui, onde vem escrito o modelo, está bem vermelhinho. Não é aquele laranjado, quase para o amarelo já, né? De alguns equipamentos desbotados. Ou a linha do flat aqui é azul, né? A gente pega aqui no momento aí, às vezes com a linha do flat azul, branca, joelho. Tanto desbotado que está, né? Aqui mais. Todos os botões são originais. Todos os botões são originais e estão em excelente estado, em bom estado. Tem um ou outro que tem um zinabrezinho, um zinabre, alguma manchinha. 40 anos é um equipamento que tem. A parte mais grave, na minha opinião, do estado de conservação é uma batida que tem aqui, ó. Se você olhar bem aqui, ó, ou nas fotos, você vai ver que tem um risco aqui, né? Na verdade, não é nenhum risco. Bateu alguma coisa aqui e descascou a pintura, tá? O que mais? A tampa está com pintura original, porque tem esses detalhes, como eu já te falei. O que mais? Os conectores de RCA são originais. O cabo de força teve que ser substituído. Está muito ressecado. Os pés, esse equipamento, infelizmente, não tinha pés. Foi colocado outros pés aqui, não são os originais. Todos os parafusos de tampa, os de lateral, todos originais em perfeito estado. As laterais de plástico, né? Tem muito equipamento que se pega aí sem lateral, com painel, com a esquina arredondada. Mas aqui não. Aqui a gente tem as laterais em perfeito estado, não estão quebradas, nada. Veja as fotos. Estão em excelente estado aqui. As laterais de plástico é o acabamento original desse equipamento. O que mais? Parte eletrônica. Parte eletrônica totalmente original. Não tem nada mexido, não tem marca de solda, nada. Esqueci de falar dos LEDs, né? Aqui você tem um LED laranja, que acende quando ele está em ON, ligado. E aqui o vermelho, quando você satura o final. Não sei se vai saturar aqui. Vou aumentar bem aqui o áudio para ver. Ver se vai saturar ali. Olha lá, ó. Percebeu que ele deu uma piscada em vermelho? Ele está dizendo assim para você, ó. Está esgolando aí. Está muito alto isso aí. Então ele está te dizendo aí. O que mais? O que mais que tem? Com relação ao estado de conservação, é basicamente isso. Se você tem alguma dúvida com relação ao equipamento, tem interesse, tem dúvida no equipamento, faça uma pergunta ou aqui no vídeo ou lá no anúncio dele, tá? Ah, o detalhe, tá? Infelizmente, né? Esse tipo de equipamento, às vezes, aqui no caso, as réguas, elas não estão tão macias como deveria estar, tá? Esse é um detalhe do equipamento. Mas você consegue mexer e elas não falham, nada. Todas perfeitas. Mas elas, infelizmente, com o tempo, né? A régua, 40 anos aí, dependendo de onde passou o equipamento, ele acaba dando uma travadinha mesmo. Então ela não está assim tão macia como deveria de estar, mas você consegue regular. Eu mexi nele aqui, usei ele por um bom tempo e ele está legal para você trabalhar com ele aí. Então é isso aí. É um equipamento em relativo bom estado de conservação. Analise as fotos, analise o valor do equipamento que eu coloquei lá, analise as outras opções iguais a ele aí anunciadas. Se você tem interesse, é só clicar aí no anúncio e dar o lance e pagar. É bem embalado, o equipamento é bem embalado. Se você não conhece esse canal, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamento. Equipamento dos anos 80, 70, faz venda como estou fazendo, compra do equipamento. Provavelmente eu postei o vídeo de quando eu comprei esse equipamento. Faz comparação, conheça os equipamentos. Então se você não conhece esse canal ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho, tá? Então, E2, equalizador da linha Exotec que estou colocando à venda. O link para o anúncio vai estar na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá. Se tem interesse, é só entrar em contato. Bom, vamos lá. É isso aí. Vou dar mais uma equalizada nele, curtir mais um pouquinho e a gente já finaliza o vídeo, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. É isso aí. Tem interesse? O link para o anúncio está na descrição. É isso aí. Valeu.